Música Debruçada no chão e ensanguentada, essa é a adolescente Emily Vitória Costa de Moraes de 15 anos que foi brutalmente assassinada na tarde da última quarta-feira em um beco na rua Natal no bairro Compensa 2, zona oeste de Manaus Segundo informações de Dona Elisângela Costa, mãe da jovem, ela sabia que a filha estava namorando um traficante e a alertava sempre sobre os perigos que ela corria Quatro meses só, porque ninguém conheceu o passado dele, não sei de nada dele, não sabia de nada dele Ele foi morto no sábado, nesse mesmo local, o mesmo jeito que fizeram com ela De acordo com informações do tenente Cássio da Polícia Militar, a suspeita de que Emily tenha sido de uma emboscada não pode ser descartada Moradores aqui familiares não nos repassaram nenhuma situação da característica do veículo De quantas pessoas havia ou não dentro dele, se havia uma outra garota, a gente não teve essas informações Até porque os próprios moradores aí, com medo de alguma repressão, eles se recusam a prestar informações Então você bem sabe aí Na semana passada, o namorado dela foi morto no mesmo local Os policiais militares da 8ª Companhia Interativa Comunitária, SICOM, estiveram presentes na ocorrência E isolaram toda a cena do crime para que o Departamento de Polícia Técnico-Científica pudesse coletar as provas do homicídio Que deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros O Instituto Médico Legal foi acionado e removeu o corpo da jovem do local Qualquer informações sobre o suspeito do assassinato deve ser informado imediatamente através do número 190 ou pelo 181 O corpo de Matheus Souza da Silva, de 22 anos, mais conhecido como Sorriso Foi encontrado amarrado e com sinais de asfixia na tarde de quarta-feira No ramal da União do Vegetal, na Zona Leste de Manaus De acordo com o subtenente da 30ª Companhia Interativa Comunitária, Alves Souza A vítima era conhecida por praticar roubos no ramal do Ipiranga Conforme o tenente, isso pode ter motivado o crime O corpo do jovem foi encontrado com as mãos amarradas, vestindo apenas uma bermuda jeans De acordo com a polícia, ele foi asfixiado O corpo de Matheus foi removido pelo Instituto Médico Legal E o crime será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros